Música Olha galera, Gilmar Sorodas com a cobertura do verão aqui em Tibau Estamos aqui com o meu amigo Cirano, da banda Forró Real Ele faz parte da grande empresa Social Bill, tem diversos artistas entre eles Aqui, olha, Forró Real, essa banda, com certeza, a banda que vai arrebentar no carnaval Ô Cirano, você está aqui curtindo a grande festa de Tibau, o verão, hoje é a última festa aqui Como é que está a perspectiva da banda Forró Real aí, para o carnaval, para apuntar a galera nas vaquejadas Como é que está a perspectiva da banda Forró Real? Primeiramente agradecer a você, o seu programa, pelo espaço que tem dado a gente, o pessoal da Social Music A divulgar a banda do seu programa, que é com certeza de parabéns, um dos melhores programas que ele joga em nós Primeiramente agradecer a você E Forró Real está vindo aí, com a força grande, aqui no Rio Grande do Norte A banda está muito bem em Fortaleza Hoje é a nossa primeira banda em Fortaleza, primeiro lugar na Irraio E sucesso Forró Real vindo pelo Jaguarim, com o extrato, tudo A banda está um estouro E vindo aqui para o Rio Grande do Norte Agora com o meu amigo Tarso, com o pessoal da TCM, com a galera do Rio Grande do Norte Enfim, vários eventos em Fortaleza para vocês curtirem E você é nosso convidado para fazer uma matéria lá em Fortaleza Aí a galera da banda Inala agora fazendo a festa Manda um abraço à galera do Super Tarde aí, vai lá Super Tarde mais uma vez Isso, é o Cirono Aí a galera invadiu, fez a festa ali em Fortaleza Segura a galera, tá dado, é isso aí É a galera da banda Inala, faz a festa aí, Cirono Essa galera da banda Inala, show de bola o pessoal E realmente faz a festa Galera da banda Inala maravilhosa Eu tive um prazer já com o Zor Inala Porque meu amigo Bochecha é demais Ó, eu quero agradecer, irmão, parceiro Eu quero que você vá em Fortaleza Conhecer lá as caras de toda a gente As bandas, você é nosso convidado Irmão e parceiro Olha, eu quero que a pergunta tá dentro Gente, ó, e o programa Super Tarde Não vai faltar ceder da banda do forró real Só se é o Miss Através do meu amigo Vicente, você deve abastecer o programa Super Tarde com muita alegria Ele volta já já com mais alegria Segura, segura Olha, galera, aqui tá fazendo a festa É a última festa do verão A banda Inala, a banda da galera fazendo show pra vocês Daqui a pouquinho tem nós de Maldandas Tem porraldo do peito fazendo a festa Querendo agradecer os nossos parceiros Mais ódio que ele diz Parque Eletro do Centro do Mercado de Eletricidade E a banda Inala fazendo a festa A galera de Maldandas E a galera da banda Inala fazendo show do verão Daqui a pouquinho tem um pauzinho Com nós de Maldandas Fazendo um show pra vocês, gente Daqui a pouquinho Da banda aí, ó Banda Inala E a banda Inala E a banda Inala E a banda In vocal É isso aí, gente. A minha filha é minha filha, eu sou Jardimada na minha rua Já que o filho não se amar, eu fico rolando a nossa rua, o que me faz também Eu fico abriendo lá em sua patrícia, eu vou usar o mancélia de metrôno de cabal Vem, caminha, chegue o brilho, vou! A minha filha é gaminada, você se eu se pego, vai, 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 vai Ai, garminha, gaminada, você se eu se pego, vai, vai Vai papilhar com você Vai passando Vem para mal Vai papilhar com você Com Fundação Vai papilhar com você Isso foi a sua droga A caminha, a caminha não pode ser Sentei pra num ar e bem, e tal vai e bem A caminha, a caminha não pode ser Sentei pra num ar e desgarrar A caminha, a caminha não pode ser Pobre Maria Tia Polines Gap, foi! A caminha não pode ser Aelação maior A história dos pai dos pai dos Olha aí galera, você viu o show Zaz da Banda Inala no último show do verão aqui em Tibau. Com certeza levantou a moral da galera, toda a galera pinotou aí no palco, embaixo, todo mundo. Olha, Banda Inala é Banda Inala, o resto é só Banda Inala fazendo a festa. Gente, agora, Jossi e Fran, onde é que você tá agora, macho, véi? Olha, Pequente, eu estou aqui no camarim do Paulinho e Rui, cantores da Banda Inala, e eles vão falar pra gente o que achou de mais um show aqui em Tibau, não é isso, Rui? Exatamente, foi muito bacana, é sempre maravilhoso quando a gente vem aqui em Tibau, porque a galera nos recebe muito bem e graças a Deus o amor, a troca que a gente tá tendo com essa galera aqui de Tibau é sempre maravilhosa, não é, Paulinho? Como você falou, né, mais uma vez aqui, aqui praticamente a Tibau, nessa época, nesse verão aí, vira Mossoró. Quando eu olho pro lado, tá meio vizinho do meu lado, eu... Mas isso aí, a galera com energia, a gente já curte Inala faz muitos anos, tem 12 anos na estrada aí, e agora com o Rui e a Mossoró, e quero parabenizar a vocês, já boa sorte, ó, por essa empreitada agora aí, o novo repórter do Supertário, mas dá um beijão pra quem é quente, e a Mossoró, muito obrigado por estar aqui, por virar o nosso show, isso é Banda Inala da Galera, com o Padre Francisco! E vamos aproveitar, Paulinho, e dizer, né, que vocês vão estar no Carnaval. Rapaz, no Carnaval são tantas cidades, por enquanto, agora, eu não sei de qual, mas pra quem quiser saber, é só acessar o nosso site, que é www.bandinala.com.br, .com.br, tá bom? E também o nosso Twitter, que é arroba Banda Inala, o Facebook, que é Banda Inala, e todo mundo aí pode seguir, a Mossoró que usa a internet aí, pode saber muito bem, e seguir a gente aí, por essa estrada fora do Carnaval, que são muitos shows, é chão, velho, mas vai ser bom demais, se Deus quiser. Mais uma festa certa aqui, vamos estar aqui em Tibau, Carnaval, Tibau confirmado, Banda Inala, na terça-feira, Paulinho? Terça-feira de Carnaval, Banda Inala, Tibau. Terça-feira de Carnaval, Banda Inala, Tibau. Todos estão intimados, a galera do pé quente aí, ó, vem-se embora, vem-se embora. E nós vamos mesmo, hein? Estamos aqui com o Banda Inala, é isso aí, pé quente. Valeu! Olha, gente, daqui a pouquinho tem Doge Valdantas fazendo a festa, tem forró dos plays, mas nada disso me interessa, me interessa a Tabata Mendes, cada vez mais bonita, e cada vez realmente mais espelda. Ô, gata, prazer ter você de novo aqui no Super Tarte. Ah, prazer, meu, um beijo pra TV Mansaró aqui, tô com muita saudade, em breve estarei aí pra divulgar o novo projeto, diretamente de São Paulo, espero que vocês aprovem, tô feliz também, tava com saudade de vocês. Eu tenho outro projeto, não posso dizer agora, mas esse projeto, com certeza, eu vou estar um sedento, porque o projeto é bom, vai surpreender os mansaróenses, pode ter certeza. Se for bom, diferenciado, se for uma identidade bacana, eu tô bem. E eu tô feliz também que a Tabata voltou pro Devinho, né? Talvez esse casal não pode ficar separado, porque Tabata nasceu pra Devinho e o Devinho pra Tabata. Passaram aí, vocês passaram quanto tempo? Obrigado, um ano, dois anos? É, quatro anos. Quatro anos? Mas como é que foi esse reencontro? Ah, foi... Já pensou, gente, olha aí, eu sei que muita gente tem curiosidade, e eu falo com a melhor das intenções, com certeza, sem problema algum. Não, foi um... A gente se falava ainda como amigo, sempre falando dos meus projetos e tudo mais. Então, esporadicamente, a gente conversava como amigo. E coincidiu de eu estar sozinha, ele também, a gente começou a conversar. E agora, e resolveu dar ou não? O amor nunca passou? Acredito que não, totalmente. Na realidade, a gente sempre teve uma ligação muito grande, né? Tabata, tanto pela parte musical, e a gente sempre se identificou muito. A gente tem um sentimento muito forte, de carinho um pelo outro, mesmo depois de acabado. É um sentimento daquela coisa que, assim, a gente passou sete anos juntos, se gostou muito, cuidou um do outro. Foi isso que aconteceu, vamos voltar, vamos voltar, acabou. Agora, Devinho, eu quero ver vocês dois um dia, lá no programa Super Tarde, nos dois. Vamos, vamos, vamos combinar, né, Tabata? Fazer um sertanejo lá. Fazer um sertanejinho? Bora. Agora, pra gente, essa matéria, um beijinho dos dois aqui, vá. Aê! Valeu, Tabata, obrigado, Tabata. Valeu, Devinho. Não faça isso comigo, não! É pé quente, ao lado do David e da Tabata, no programa Super Tarde. Aqui, direto, o verão. Valeu, gente! Tchau, tchau, tchau!